Música Olá amados, é um prazer estar aqui no programa Conexão Gospel e é um privilégio muito grande, uma honra tremenda poder estar fazendo essa dobradinha, né? Essa entrevista é uma entrevista que vai veicular tanto no Conexão Gospel como no programa Voar com a Águia na Rede Gênesis e é um meu privilégio estar falando hoje com o Gilmar Santos Pastor Gilmar Santos, que é meu amigo, né? Esposo da Aline Barça, todo mundo conhece a família que a gente ama a família brasileira admira bastante e é um privilégio receber você Prazer Gilmar Prazer é todo meu, pastor, não sei nem se o senhor Não sei se o senhor não, por favor Mas estar com você aqui pra mim é um privilégio, é um prazer Uma surpresa também muito grande quando eu fiquei sabendo do lançamento, né? Do DVD a respeito de família E é um projeto de Deus realmente que nasceu no coração de Deus E eu fico muito feliz que o Espírito Santo despertou você pra poder falar, ter uma voz profética na nação a respeito disso E nós precisamos, né? A família brasileira precisa ser tocada pela presença de Deus Pela palavra de Deus E eu queria que você falasse sobre esse lançamento novo da MK E o seu lançamento também estreia como pregador Foi algo assim pra mim muito lindo, né? A Dona Ivelize já estava me cobrando Por que você não grava um DVD? Por que você não grava um CD de mensagem? Eu falei, Dona Ivelize, não, ainda não, calma, tal E um belo dia a gente ia no Pastor Silas, no Culto dos Adoradores, lá com a Esla Estamos todos lá e daqui a pouco chega a Cristina Estamos aqui com a equipe toda, nós vamos gravar e vamos fazer essa mensagem Eu falei, Cristina, que... não, aí eu vai... E... Aconteceu, né? Eu falei assim, meu Deus, que privilégio, né? E a gente falando pra família naquele dia foi... Assim, algo que Deus estava colocando no meu coração e no coração da Aline Porque o que a gente tem visto de famílias destruídas hoje? Quantos e-mails, quantas pessoas pedindo ajuda Quantos lares sendo assolados realmente por Satanás E a gente tem visto que eles só precisam de ajuda De alguém que possa ensiná-los, eles, alguns princípios que nós aprendemos na Palavra de Deus E eu tenho assim, desde o dia que me casei Quantos anos já de casado? A gente fez 10 anos, dia 7 de janeiro Uau, que lindo! Em 2010, 10 anos! 10 anos! E foi pra nós, assim, uma data linda Tá lá com a Aline, com o Nicolas E a gente podendo, assim, celebrar juntos Esse maior presente que Deus tem nos dado, que é a nossa família Amém E nesse dia que eu me casei, eu me lembro, assim, os conselhos que eu recebi O pastor Javes me deu três conselhos, assim, que marcaram a minha vida Ele disse assim, Gil, nunca deixe pôr o sol sobre a sua cabeça Sem você resolver um problema mal resolvido com a tua esposa Isso pra mim tem sido um mandamento E o segundo que ele falou, o perdão sempre restaura O perdão sempre faz você amar O perdão sempre te traz aquilo que nada pode trazer Se você entender Aquilo que tem de mais precioso Que é realmente dizer, meu amor, me perdoa Você vai sarar muitas feridas E o terceiro, sempre renove o seu amor dia após dia com a sua esposa Com uma flor, mandando um beijo Opa, isso é bom! E eu tenho feito isso nesses dez anos E nesse DVD a gente procurou levar isso pras famílias E o que a gente mais escuta é exatamente isso Olha, porque a gente deixou amanhã eu resolvo Depois de amanhã eu resolvo Hoje eu não quero falar com ele Depois de amanhã, não, também não Ainda tô triste, ainda tô magoada E a gente foi vendo, passando os anos E nesse tempo o que Satanás foi minando Satanás foi entrando exatamente nisso Hoje eu não quero Amanhã também não Depois de amanhã também não E aí um mês sem falar E a gente hoje vê casais até evangélicos Se separando Se separando Por causa desses pequenos princípios Que a gente já não tem assim entendido o que é Não, deixa que amanhã eu resolvo Deixa que depois E nesse depois A gente vem vendo que a ferida Ela vai crescendo, crescendo, crescendo É como uma sujeira, né Eu costumo ensinar muito assim Os princípios da família Com os meus filhos assim no dia a dia E um dia a gente tava sentado Comendo e caiu Então meu filho se alimentando Caiu ali uma sujeirinha E eu já fui, já limpei E eu disse, olha Sabe qual é a melhor hora de limpar uma sujeira? É assim que ela foi feita Porque quanto mais você deixa Mais ela endurece Mais difícil se torna de limpar E assim no seu relacionamento também Ninguém tropece em pedra grande É verdade São as pequenas pedras, né Então graças a Deus por isso Pelo seu DVD Pela sua palavra E isso, pastor Aldo Assim pra nós Assim pra minha casa A gente vê o quanto nós hoje Como os pastores na comunidade Aconselhando as pessoas Ajudando as pessoas E os aconselhando, né Principalmente jovens, adolescentes Que querem construir uma família Abençoada Uma família linda E quando você vê O testemunho que você tem Dentro da sua casa Você fica Ai, eu acho que Eu não posso Será? Porque se tem exemplos Dentro da sua casa Até das nossas Lares evangélicos São os piores testemunhos Para os nossos filhos E nós temos visto hoje E aconselhado Que pode ser diferente Que pode ser diferente A tua casa pode ser diferente Teus filhos podem ser diferentes Você precisa estar atento Porque o teu filho Ele olha pra você Olha pra você mamãe Olha pra você papai E eles olham pra você Como espelho Para as suas vidas Ele espera que A sua esposa Seja como a mamãe Ele espera como a esposa Seja como o papai E isso faz com que Os nossos filhos Olhem pra nós Então hoje Eu tenho visto Na minha casa O Nicolas Ele é o nosso Assim, termômetro Mais lindo Ele fala assim Quando eu crescer Eu quero Uma mulher linda Igual a mamãe Então a gente Eu tenho o Nicolas Mais ou menos assim também E é lindo É lindo É lindo, né? A gente sabe Que os nossos filhos Eles estão esperando Da gente Você é o espelho, né? Não adianta você falar Porque a Bíblia diz Ensine a criança No caminho Não é o caminho Tem gente que fala assim Ah, eu vou mandar Meu filho pra igreja Pra uma escola boa E eles lá vão ensinar O caminho pros meus filhos Mas os filhos aprendem No caminho que você anda, né? Hoje mesmo Eu tava lendo Um capítulo de Êxodo Que fala sobre A unção sacerdotal Lá em Êxodo 34 Diz que Arão Quando ele recebeu A unção O óleo Ele foi Recebeu a unção Junto com seus filhos E a Bíblia diz Que essa unção Ela era transmitida De pai pra filho, né? Então assim Quando Arão Terminasse o tempo dele A próxima geração Ia seguir Aquilo que ele conquistou Em Deus Ia passar Então isso Essa unção Que você tem Que você conquistou Na sua casa A unção Da fidelidade A unção De ter um casamento Que agrada O coração de Deus Que é uma referência Isso vai passar Pra próxima geração Através do Nicolas E do Nicolas Pra frente É verdade Amém Glória a Deus E eu louvo a Deus Porque na minha casa A minha criação Foi com que meus pais Eles não eram evangélicos E eu tive assim Exemplos e testemunhos De que Isso nos feriram muito Eu via meu pai chegando em casa Bêbado Eu via meu pai Dando maus testemunhos Eu via Assim como que ele feria O coração da minha mãe E se eu fosse assim Acreditar Em tudo aquilo E eu vendo aquilo E achando que isso Eu estaria trazendo Pra minha casa Pra minha família Eu não seria a pessoa que sou Mas eu pude aprender em Deus Que nós podemos mudar Uma história Nós podemos mudar Um passado De tristeza De derrota De pranto Nós podemos fazer Com que a nossa história Seja diferente Os nossos filhos Possam ser diferentes Então Quando nós temos Um Deus Tão lindo Tão maravilhoso Habitando dentro de nós Ele nos ensina A amar A respeitar E a perdoar Pra que a nossa casa Seja um referencial Pra uma geração Amém Vamos então encerrar Essa nossa conversa Maravilhosa aqui Eu queria pedir Que você fizesse Uma oração Pela família no Brasil Pela família Do século XXI Que tem sido Tão atacada Tão bombardeada Mais do que com Terremotos e furacões Mas dentro do seu interior Que realmente O Espírito Santo Possa estar curando Porque a Bíblia diz Que a unção Que está sobre nós É pra restaurar As ruínas Que foram destruídas De geração em geração Então que Deus Possa realmente usar E que essa oração Faça diferença Na história De muitas pessoas Que estão nos vendo Amém A gente Como a senhora falou É do terremoto Quando Jesus Também foi crucificado Depois que aquelas pessoas Fizeram todas Aquelas barbaridades Com Ele Ouve também um terremoto E só após o terremoto Que aqueles soldados Puderam olhar pra ele E dizer verdadeiramente Esse era o Filho de Deus Não espere acontecer Um terremoto Na sua vida Pra você poder reconhecer Que Ele é o Filho de Deus Hoje nós vamos orar E nós vamos crer Que se a sua vida Está vivendo Uma vida De destruição De tristeza Ou quem sabe Você que está aí Passando por essa dificuldade Ou você está vivendo Um momento difícil Feche teus olhos agora Ore conosco E convide-se Jesus Pra mudar a sua história Você pode fechar teus olhos Então vamos orar Pai nós te agradecemos Porque nós sabemos Que o Senhor tem poder De restaurar O Senhor tem poder De libertar O Senhor tem poder De trazer novamente O amor A alegria A paz A esse lar Que está Em tristeza Em choro Em pranto E nós queremos Te pedir Senhor Nesse momento Olhe pras famílias Que estão Vivendo esse caos E o Senhor possa Estar restaurando Esse casamento O Senhor possa Estar restaurando Essa família O Senhor possa Estar restaurando Esses filhos Pra que eles possam Entender que o Senhor É e sempre será O nosso maior Senhor Que pode ajudar Que pode melhorar Que pode trazer paz Que pode trazer alegria Que não há outro Deus Que pode Sarar a ferida Do nosso coração Deus eu quero te pedir Por cada família Que está Nesse momento Nos ouvindo Que está nos assistindo Deus entra Em cada casa Entra em cada lar Entra em cada história E muda Senhor E que nesse momento Eles possam dizer Jesus entra na minha vida Perdoe os meus pecados Porque hoje eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Escreve uma nova história A partir de hoje Eu te convido A entrar na minha vida A entrar no meu casamento Porque eu preciso Da tua ajuda Creia querido Que Jesus está entrando Agora na tua vida Está entrando agora No teu coração Ele vai restaurar A tua vida Procure uma igreja evangélica Procure um pastor Peça ajuda Não continue sozinho Nesse deserto Nesse deserto Nessa caverna Mas peça ajuda E creia Que nós Queremos te ajudar Você é importante Para Deus E nós queremos Ser tua família Queremos te ajudar Queremos estender as mãos Para você nessa hora Que Deus te abençoe A sua família Não vai ser destruída A sua família Vai se levantar Para ser um testemunho De um Deus Que transformou A sua casa A sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito obrigada Pastor Gilmar Obrigada A Conexão Gosp Pela oportunidade De estar aqui Fazendo essa entrevista Um privilégio muito grande Que Deus te abençoe Derrame sobre você Uma unção dobrada Sobre tu E a tua casa Em nome de Jesus Deus te abençoe